Faça análise das provas anteriores, resolvendo pelo menos as 5 últimas provas desse mesmo concurso. Então se você decidiu por fazer um concurso cuja ocorrência tem uma certa regularidade, é muito fácil você pegar as provas dos últimos 5 concursos e resolver essas 5 provas. Com isso você vai ter uma tendência dos assuntos mais pedidos, dos assuntos mais recorrentes, e além disso você vai conseguir fazer uma espécie de autoanálise, você vai conseguir perceber que resolvendo. Vamos imaginar aqui que as provas tem 100 questões, resolvendo as 5 últimas provas você vai resolver 500 questões. Aí você vai fazer uma tabelinha e você vai conseguir perceber se você está bem em direito penal, se você está pior em direito processual penal, se você está ótimo em direito constitucional, em direito administrativo, ou então na disciplina que for, contabilidade, finanças públicas, não importa. O que importa é que fazendo as últimas 5 provas, muito provavelmente você estará desafiando pelo menos umas 400 ou umas 500 questões. E fazer isso vai te dar um retrato da sua condição atual, daquilo que você sabe e daquilo que você não sabe. E fazer isso vai te dar um retrato da sua condição atual.